Música É raro você ver um cara Esse cara levanta 4 horas da manhã E vai para os postos de saúde fiscalizar Música Música Esperador de cidade ocidental tinha que se superar nesse cara aqui Esse cara levanta 5 horas da manhã e vai para o hospital fiscalizar Isso é tudo que eu fiz não, pô Música 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 Música